Felipão, mudando um pouco a seara do assunto, a gente tá vivendo aí uma polêmica, deixa eu até tentar pegar a notícia, que eu não peguei a notícia central da coisa, porque a gente tá dizendo que, a gente tá vendo aqui, lendo histórias de que a Nike pode estar fora da seleção brasileira, achei a matéria aqui, vou compartilhar com vocês lá no placar, Nike fora da seleção brasileira, a Adidas pode ser nova distribuidora, e aqui explica um pouco, a seleção brasileira pode estar prestes a passar por uma grande mudança em seu uniforme, a partir de 2027, portanto tem mais uma Copa, Nike ainda, que é 2026, a Adidas pode substituir a Nike como fornecedora de materiais esportivos da equipe nacional, a informação foi divulgada pelo site Flashscore, destacando que a multinacional alemã ofereceu um valor significativo ao CBF, pra estampar sua marca na camisa da seleção, segundo fontes, a Adidas tá disposta a pagar 100 milhões de dólares por ano, um montante que ultrapassa os 540 milhões de reais na cotação atual, esse é o mesmo valor que a Nike paga às federações da Alemanha e da França em seus acordos recentes, a proposta da Adidas atende às expectativas da CBF, que deseja manter o nível de investimento feito pela Nike nos últimos anos, a CBF pressiona a Nike em negociações, o cenário atual das negociações entre Nike e CBF é complexo, as duas partes ainda estão discutindo os termos do novo acordo, mas a primeira proposta da Nike foi considerada insuficiente e rejeitada pela entidade brasileira, atualmente a Nike tem prioridade nas negociações até o fim desse ano, tempo em que a CBF pode ouvir ofertas de outras concorrentes, a marca é a patrocinadora oficial da seleção brasileira desde 1996 e o contrato atual, assinado em 2007, permanece válido até o fim de 2026, esse longo relacionamento tornou a marca extremamente familiar aos brasileiros, atualmente a Nike paga 35 milhões de dólares por temporada da CBF, valor considerado defasado pela diretoria da entidade. Quais são aqui os acordos da Nike com a Alemanha e França? Vamos lembrar que a Nike tirou a seleção alemã, cuja Adidas é alemã, isso deu uma puta de uma polêmica lá, a Nike atravessou, a Federação Alemã foi no que era mais vantajoso financeiramente para ela e, meu, lavou as mãos. Mas a Nike não quer pagar o mesmo pela seleção brasileira e já já eu tenho uma opinião sobre isso para dar. A Federação Alemã de Futebol encerrou a parceria de mais de 70 anos com a Adidas em março de 2024, a decisão foi tomada após a confederação considerar a proposta da Adidas pouco competitiva em comparação com a da Nike. A Nike só vai patrocinar a seleção alemã a partir de 27 com um contrato válido até 2034. O valor do acordo é de 100 milhões de dólares anuais. A Nike paga 35 de euros para o Brasil, uma diferença bem considerável. A empresa americana renovou... Não, ela paga 100 de dólares para o... É de dólares para a seleção? Para a seleção é dólares também? Eu vi que eu... É dólares também, eu que estou viajando, até porque a Nike é alemã. A Nike é americana, portanto é dólar. A Nike vai patrocinar para a gente de 27, a empresa renovou recentemente seu contrato com a seleção francesa até 2034 com os mesmos valores pagos à Alemanha. Cara, assim, vamos lá, para quem não conhece muito essa Seara aqui, quem nunca leu nada sobre a Nike, tem que estar meio fora, mas assim, uma das grandes estratégias da Nike, inclusive para entrar no futebol, foi a seleção brasileira na década de 90 com os rostos que tinha, Romário, Ronaldo, etc. Foi a grande sacada da Nike para ela entrar nesse mercado de futebol, foi o acordo que na época negociado, se eu não me engano, pelo Rossell lá, que foi presidente do Barcelona, ele chegou a ser presidente da Nike, em algum momento, pelo menos na América do Sul, alguma coisa assim. E, inclusive, vários contratos que, cara, foram acusados de propina e o caralho a quatro, negociações com o Ricardo Teixeira na época, que nunca foram muito bem explicados, né? Foi toda uma coisa ali meio nebulosa, mas foi de fundamental importância para o marketing da Nike, esse acordo com a seleção brasileira. E aí, Felipão, passa-se os anos e a Nike quer pagar, paga um valor fortíssimo pela seleção alemã e seleção francesa, mas não quer pagar o mesmo pela seleção brasileira. Se isso não diz que a gente está mais embaixo do que nunca, apesar da Adidas querer, né? Mas se isso não diz que a gente está mais embaixo do que nunca, eu não sei mais o que quer dizer. Porque os caras abrirem mão da principal camisa de seleções da história e pagar mais para a seleção alemã e para a seleção francesa, com a população que tem na Alemanha, a população que tem na França, que somar não dá o Brasil. Cara, é sintomático, não é? Muito, cara, muito. E assim, se for rolar isso mesmo, cara, Adidas oferecendo 100 milha aí de dólares por ano para a CBF, eu assinaria na hora. É. Assinaria na hora. Duvido a Nike cobrir essa proposta aí, porque, pô, segundo a matéria da placar aí, 35 milhões por temporada que a Nike paga para a seleção e esse valor que eles pagam para a França e Alemanha é totalmente discrepante, cara. E assim, qual o valor da camisa da França em relação à camisa da seleção brasileira? É. Sem querer ser pachequista aqui. Mas é uma questão de lógica, né? Qual camisa vale mais? Qual camisa tem mais impacto? A gente sempre brinca que qualquer jogador que veste a camisa da seleção brasileira, quando ele volta para o clube dele, o preço dele já é outro para o mercado. Você vê a importância que tem a camisa da seleção brasileira. Um jogador veste ela, ele já vale o dobro do preço. E digo mais, Felipão, tem um vídeo aqui do Trivela, que eu separei. Eu vou tentar botar no começo aqui, porque mostra um pouco da... das camisas da seleção feitas pela Adidas lá atrás, cara, que eu acho bem interessante a gente ver. ...de 2027. A Adidas, inclusive, já patrocinou a seleção e fez uma das camisas mais icônicas da história. A Adidas patrocinou o Brasil de 77 a 80 e a primeira camisa é igual a todas as anteriores. Mas ainda em 77 teve essa camisa aí com Adidas branco, que eu achei ousado. Em 78 simplesmente uma das camisas mais lindas da história das copas. E assim, eles acertaram em tudo. A camisa reserva é um espetáculo. Esse casaco de pré-jogo é a coisa que eu mais quero no mundo. E olha a camisa de goleiro que o Leão... Não, essa camisa é absurda, olha isso. Absurdo, velho. Essa camisa é lindíssima, cara. Absurdo. Absurdo. E era Adidas Originals ainda, né? Originals. Isso é louco. Muito foda. Com todo respeito a Adidas, mas, cara, a Adidas Performance, tô fora, cara. O negócio é Adidas Originals, cara. É mil vezes mais da hora. Os produtos, todos eles mais bonitos, mais estilosos, enfim. Estilosos demais, né? É muito da hora. Poucas alterações e 80 já com o símbolo da CBF, a última camisa da Adidas na história da seleção. Foda. Quer dizer, a Adidas fez uma breve aparição ousada. Aqui ela cagou. Aí é loucura, aí é loucura. Aqui ela cagou. Sada na Olimpíada de 84 e também na Olimpíada de 88. Mas, torcedores, calma. Eu não quero estragar o sonho de ninguém, só que as negociações entre CBF, Nike, Adidas, são bem complexas. A gente conta tudo pra vocês na Trivela. É isso. Cara, esse símbolo novo da Adidas Performance, eu acho bonito, cara. Sem a palavra Adidas, assim. Ah, puta cara. Mas é mais estiloso, pô. Ah, mas eu, eu prefiro mil vezes a Adidas Origins, cara. Mas você viu que eles lançaram uma linha de camisas de time com o logo da Adidas Origins. Não, maravilhoso, sensacional. Camisa do Real, camisa do Ars. Sensacional, sensacional. E aqui, ó, Felipe, a gente pode entender um pouco mais no que tá rolando de maneira global na Nike, matéria na Máquina do Esporte, que diz a Nike define Elliot Hill como novo presidente e CEO no lugar de John Donahoe. A Nike terá uma mudança no principal cargo da empresa no próximo dia 13 de outubro. O presidente e CEO desde 2020, Joe Donahoe, se aposentará e será substituído por Elliot Hill. Funcionário da multinacional desportiva durante dez anos, sendo dos últimos quatro na função atual, Donahoe, permanecerá como consultor até 31 de janeiro de 2025 para garantir uma transição suave. Hill, por sua vez, ingressará no Conselho de Administração e se tornará membro do Comitê Executivo oficialmente no dia 14 de outubro. Ele começou na Nike como estagiário em 1988, ano que eu nasci, trabalhando na empresa norte-americana por 32 anos. Saí em 2020, quando era presidente do segmento de consumidor e mercado. O anúncio da saída de Donahoe, a volta de Hill para assumir o cargo mais alto da companhia, fez com que as ações da Nike subissem quase 9% nessa quinta-feira. É isso. A gente tem essa mudança na Nike, que eu acho que é natural, mas mostra um pouco o que as cabeças lá mudando, a maneira de priorizar certas coisas também dentro da empresa também vai mudar, né, Felipe? É isso, cara. É isso. Vamos aguardar aí e ver os desdobramentos, mas... Já estou aguardando as camisas da Adidas da Seleção, porque olha, essas últimas da Nike aí, ó. Puta que pariu, que camisas horríveis. Essa camisa da Seleção de 2024 é a camisa mais feia da história da Seleção Brasileira. Não, e a Nike lançou... Nada contra a Nike, que tem materiais esportivos ótimos, viu, Nike? Inclusive, se quiser patrocinar a nós, estamos aí. Mas, cara, eles lançaram essas novas camisas com o símbolo... Tipo, ao contrário, você viu isso? Não. A própria camisa... Acho que o Corinthians lançou uma também, com o Nike pra cima, assim, cara. Cara, é um negócio meio bizarro, assim, cara. Confesso que eu vi o pessoal comentando no chat aí que as camisas da Adidas são mais bonitas e eu concordo, cara. Concordo plenamente. E as da Puma também, que patrocinam o Palmeiras hoje. Cara, as camisas, o material, a qualidade, assim, é absurdo. Essa dourada aí, a Puma cagou, cagou, assim, de maneira brutal. Uma das camisas mais feias que eu já vi na minha vida. Eu achei bonita, cara. Nossa, é horrorosa. Horrível, horrível, horrível. Nada, nada. Nossa, pra mim é feíssima. Pra mim, os uniformes concorrem é um dos três uniformes mais feios da história do Palmeiras, assim. Pra mim, com certeza. Pra mim, pra mim... Comentem aí, vocês gostaram desse uniforme dourado do Palmeiras? Como não é possível que alguém fora o Felipe gostou disso. Eu achei bonito, cara. Essa dourada é horrível, diz o Chilier aqui, cara. Não, bonita. O Felipe tá brigando com a moda, cara. Meu Deus do céu, cara. Ó, o... Eu achei bonita, cara.